Uma dica catenia é pra peijô que eu não o que tem. Vem aquela maquia aqui tá aqui. jêen gêiêiêjôs! Jêêiô já namakô tru! Eusam acôÖrii玉 É Ja! Ouçam a armadô tru! Ouçá na mã copo a Pati quer TheresaAAAABASHA PARAHATIDEIÊ ôí isso? jodessei igualudem barulh이다 o peu importe o Zen。 bah contei barulhada! hall auch da nerится! E aí, que a gente tem a ropa de estar, eu? Contigo, eu sou um abraço aqui para mim, eu? Oh, o oncleo de seu amado! Eu não sei se a domenção, eu não sei o que a tua mulher é o que eu? Eu não sei se a domenção, eu não sei o que a tua mulher é o que eu? Oh, Jesus, eu não sei! Eu não sei, eu não sei! Vê a nave ir tendo, eu não sei que a tua mulher é o que eu não sei, eu não sei! Amém. Capítulo 9 Amém. 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 Se quando for favora pra que? Os saíram e sombram uma moquina sopa cruzada. Os saíram e com todas as entremas e holandas. Os saíram e com todas as entremas e holandas. Os saíram e com todas as entremas. E as chadas e cacaiô. Cacaiô, eu não vou acabar com essa briga. Os saíram e com todas as entremas. E as os futeos caras são bonquinhos. Os saíram e com todas as entremas. Os futeos caras são bonquinhos. O que é isso? 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 O que é isso?